Estás na senda divina, brilha mais e mais. Mas tua alma é celestial, brilha mais e mais. Brilha mais e mais, caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem fé, brilha mais e mais. Deseja bênçãos receber, brilha mais e mais. Deseja sempre o mal vencer, brilha mais e mais. Brilha mais e mais, caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem fé, brilha mais e mais. Almejas tu no céu entrar, brilha mais e mais. Jesus sem fé, brilha mais e mais. Brilha mais e mais, caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem fé, brilha mais e mais. Brilha mais e mais. Brilha mais e mais. Brilha mais e mais.